Olá! Não, 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 não! O que poderia ser pior do que ouvir um não da pessoa amada ao pedi-la em casamento? Basicamente a mesma coisa, só que na frente de centenas de pessoas. Reunimos pra você momentos em que as pessoas correram o risco de pedir a mão de suas caras metades em público e se deram mal. Vamos lá! Mesmo que os relacionamentos acabem, todos levam algo valioso deles. Dê sim! Wow! Atras! Não, 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 não! Não, não! Você vai pedir-me em um maldão! Ela quis dizer que isso devia ser feito no Burger King. Uma dica importante, se você planeja pedir alguém em casamento, certifique-se de que todos os itens importantes estejam no lugar. Não, 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 não. M었던想, o que acontece? Oh, Jesus, não conhece seu cara? Por favor, não, não. Por favor, não. Por favor, não. Não, por favor, não. Não, por favor. Por favor, não. Tá vendo? Deixa, deixa! 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 Como sorte. Deixa! A CIDADE NO BRASIL Na verdade, o cara teve sorte. O universo deixou claro que ele escolheu a pessoa errada. Sejamos sinceros, o cara não escolheu o melhor lugar e ambiente. Mas algo nos diz que o problema não foi esse. Em Uganda, as garotas são extremamente temperamentais. A CIDADE NO BRASIL O mais chocante aqui não é que ela disse não. Mas que ela espera que haja uma próxima vez. Em teoria, a ideia de propor na Times Square deveria ser romântica. Mas até ela, às vezes, só funciona no papel. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Será que na pista é menos provável que ela fuja da resposta? Seria melhor ter pedido a mão dela antes de ensiná-la a patinar. Se ser rejeitado na frente de dezenas de clientes de um shopping parece um fracasso, dê uma olhada no cara cujo fracasso foi visto por milhões de espectadores. Rir é considerado o melhor remédio em tempos difíceis, mas mesmo para profissionais da comédia, essa regra nem sempre é válida. A CIDADE NO BRASIL Pelo menos o esporte sempre funciona na luta contra os fracassos na vida amorosa. E tem que ir embora ver nenhuma. E tem que ir embora, ver com o amor. Bem embora! Há uma chance de que daqui a três anos ele volte de sua ultramaratona e diga sim. Como um bom professor, esse cara vai te ensinar algumas coisas. Basicamente, ele ensinará como não fazer um pedido de casamento. Obrigada. Então... Então é tudo? Eu. Eu sou de todos. Eu sou de todos. Então, um bom prazer! E o Frank, ela vai perguntar algo para você. Frank, o meu vídeo é totalmente para você. Por favor. O amor não se compra. Ou vai ver, esses eram iPhone 13 antigos. A perseverança só é boa com moderação. Caso contrário, você precisa estar preparado para que alguém esfrie sua cabeça. Sabendo disso, o mais lógico a se fazer é pedir a garota em casamento em um palco na frente de uma multidão de pessoas, certo? Marcia, ele pediu que você se casse com ele. Provavelmente uma das performances mais inesquecíveis desse palco, mas infelizmente não pela razão mais agradável. Marcia, ele pediu que você se casse com ele. A Islândia é capaz de surpreender não só com baleias, vulcões e ventos, mas também com caras artísticos que fazem tudo de forma criativa. Oh, meu Deus! 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 Say yes! Come on! Say yeah! Say yes! Oh, meu Deus! What is... What is she saying? What is she saying? I don't know. What? What is she saying? What? What is she saying? Did she say yes? What? What is she saying? What is she saying? Oh, this is... Oh, my God! Oh, my God! I had this on tape! Oh, my God! What? Oh, my God! Esse cara esperava que esse dia fosse inesquecível para eles. Não podemos dizer que ele estava errado. Vale lembrar que nem todo mundo reage bem às surpresas. Pelo menos, não a princípio. Valeu esperar pelo final feliz. Agora podemos dizer tchau. Deixe seu like e conte nos comentários o que você acha dos pedidos de casamento em público e de quem você mais ficou com pena hoje. Até a próxima. Gosta de filmes, mas nem sempre encontra algumas horas livres? Se inscreva no canal Pipoca Salgada. Aqui revelamos em detalhes os enredos dos filmes mais interessantes que definitivamente valem a pena ver. Intrigado? Então aguardamos com expectativa a próxima sessão. Não se esqueça de trazer suas pipocas e divirta-se! O que é isso? Não se esqueça de trazer suas expostas. É muito bom. Tchau, tchau.